Música Olá meninas e meninos do Sotelo, vai era paixão mais uma vez. Hoje venho com um vídeo que me foi proposto. Eu sei que as meninas têm nada a fazer e colocam no género uma tag como tudo começou. Mas eu não vou fazer isso, não vou colocar como se fosse uma tag, porque eu recebi um email, esse email era da Adriana e da Hilda, do canal delas, e elas estão a festejar o seu aniversário e sugeriram que eu respondesse a algumas perguntas que elas me deixaram. Basicamente vamos ter uma conversa sobre o meu canal do Youtube e sobre o meu blog. Por isso, quem estiver interessado, venha comigo. Aqui vamos nós. Como é que decidiste criar o teu blog e o canal do Youtube? O blog já faz muito tempo. Eu comecei o blog porque eu tinha uma rapariga que eu adorava, que era a Ellen Kling. Adorava? Não, adoro. Eu penso que foi aquela blogger que desde o início eu adorei e desde o início eu segui e nunca me cansei, porque tive fases, tive fases que adorava a Madame de Rosa, tive fases que adorava a de Blonde Salad. Enfim, um monte de bloggers que eu seguia durante um, dois, três meses e depois perdi um pouco o interesse. A Ellen Kling é uma mulher fantástica. Ela é mesmo o género de mulher que eu gosto. Não a nível pessoal porque não a conheço. É uma pena, mas não a conheço. Mas sim porque ela, não sei, ela tinha qualquer coisa que ela tem. Ela não tinha, ela tem qualquer coisa que eu adoro na mulher. Aquele ar de independente, trabalhar naquilo que gosta, vestir-se muito bem, mas muito simples ao mesmo tempo. Ela é mesmo uma referência para mim. Mas tudo começou com um verão, um belo verão, verão de 2009, em que eu vou passar férias com amigos meus e com o meu namorado. E um amigo do meu namorado, que agora é meu amigo também, levou a namorada para passar férias. Namorada essa que eu não conhecia, porque esse nosso amigo é de Lisboa. E então eu tive um imenso tempo à conversa com ela e passámos lá uma semana. E ela perguntou-me, ó Paixão, se tu gostas... Paixão porque as pessoas tratam-me por paixão. Ó Paixão, se tu gostas do mundo da moda, porquê é que tu não querias um blog? Tu conheces a Maria Guedes, conheces a Vitória. E eu, não, eu nem sei bem o que é que é isso do blog, sinceramente, mas mostra-me lá. E então houve dois blogs que a Rita, Rita Soares, um beijinho enorme para ti se me tiveres a ver. Houve dois blogs que a Rita me mostrou que eu amei. Foi a primeira vez que eu tive contato com blogs. O primeiro blog é um blog que eu ainda hoje sou seguidora, mas confesso que hoje vejo muito mais o canal do YouTube dela do que propriamente o blog, que é o Dia de Botê. E eu amo, amo a Vic. Eu amo, ela é assim, ela é bem daquele género de pessoa que eu gosto. É bem o género à Júlia Petit. E são super descontraídas, começam, a Júlia começa mais assim os vídeos, bora lá pessoal. A Vitória, tipo, não é tão desinibida, mas é um espetáculo. Ela é mesmo fantástica. E eu vi o blog dela e gostei muito. Na altura, o Dia de Botê era um bocado, imaginemos. Vi que ia à Séfora, fotografava coisas da Séfora, postava, comentava. Ela é editora neste momento, já há bastante tempo que ela é editora da Vogue no Brasil. Ela agora neste momento até está em Londres e eu sou mesmo fã. E o segundo blog que eu tive contato, isto ainda lá no Algarve, que era onde nós estávamos de férias, foi com o blog da Maria Guedes, Scylista. Como vocês todas também devem conhecer. E era um blog muito mais do género Ellen Kling, mas Ellen Kling na Sécia e a Maria Guedes em Portugal. Muito clean, Lucas, muito clean. Eu penso que a Maria Guedes deve ser uma pessoa extremamente inteligente, pelo menos aparenta ser, sem dúvida alguma. Nunca houve um post, um único post, eu já sigo há tanto tempo, nunca houve um post que eu achasse que é isto. Então, estás a falar da tua vida, estás a misturar alhos com bugalhos. Não, ela faz sempre posts muito bem estruturados e eu aprecio muito isso. Tal e qual como a Ellen Kling. Porque são pessoas que não se podem dar ao luxo de errar, porque elas trabalham com aquilo. Eu penso que a luz está aqui a queimar um bocado. Elas não se podem, eu penso que será assim, elas não se podem dar ao luxo de queimar a sua imagem e enfim. E então, eu amo isso, adoro isso, sou fã. Eu peço mais uma vez desculpa, eu sei que estou a interromper o vídeo, mas eu peço uma vez mais desculpa de estar a ficar queimada no vídeo. Mas enquanto eu não tiver as luzes, vou ter que improvisar. E pronto, esse foi o meu primeiro contacto. Quando eu vi aquilo, eu pensei, ah, mas eu quero isto para mim. Porquê? Porque se eu estou no meio, na altura eu trabalhava mais como manequim, não como stylist ou consultora ou produtora. Portanto, eu queria passar a minha experiência para um blog, queria também dar assim novidades. E eu não sei, como eu não tinha noção, eu pensava que facilmente pessoas iriam visualizar o meu blog como visualizavam o da Maria Guedes. Eu sei que é ignorância, mas foi mesmo isto que eu pensava que ia acontecer. E mais, outra coisa, uma das coisas que eu gostava muito, muito, muito de fazer no meu blog era entrevistas. Eu ia falar, aliás, cheguei a fazer uma à Maria Guedes, respostas muito curtas, mas foi as respostas que eu obtive da Maria Guedes. E não deixa de ser uma querida e não deixa de gostar dela por causa disso. Mas, enfim, foi mesmo isso que se passou. E pronto, é isso mesmo. E eu comecei o meu blog com essa ideia de vou passar um pouco da minha mensagem a outras pessoas. De certeza que isto vai crescer, que é assim. E pronto, e foi isso. Relativamente ao canal, foi muito, muito mais tarde. Portanto, eu estou a falar, eu criei o meu blog, eu vim do Algarve de Cid e da Kia. Quando chegasse a setembro eu ia criar um blog. Eu criei o meu blog em setembro de 2009. E o meu canal do Youtube eu já tinha há muito mais tempo. Porque não fazia vídeos, mas já tinha há muito mais tempo. E em, não vos quero mentir, mas talvez abril, maio de 2013, eu comprei uma câmera. Fiz um vídeo sobre a expo cosmética. Sobre o material que eu tinha comprado da Pariac, que sequer a minha parceira na altura. Fiz outro vídeo sobre uma tag, que eu penso que era com o Youtube. E depois, até entrar numa rotina, foi difícil. Eu penso que mesmo a partir de setembro de 2013 é que eu comecei a entrar na rotina dos vídeos. E que ainda não é fácil. E porquê que eu comecei os vídeos no Youtube? Aí sim, fui de uma forma muito mais consciente. Pensei, eu já era produtora e consultora e stylist, portanto moda. Já dava formações. Eu pensei um pouco como é que eu posso alargar e de uma forma gratuita, como é que eu posso chegar às pessoas. E eu pensei logo que o Youtube seria um ótimo caminho para. Mas lá está, teria de investir numa boa câmera, teria de investir numa boa iluminação, teria de ter tempo, teria de saber editar. E eu não sabia fazer nada disso. E por isso é que eu tentei sempre, sempre, sempre de vídeo para vídeo melhorar. Agora, acontece sempre coisas que uma pessoa não está à espera. Como, por exemplo, estes últimos três vídeos que eu fiz, o fator iluminação está muito mau. Mas foi por isso que eu comecei, sem qualquer tipo de hipocrisia, eu comecei o Youtube com o objetivo de chegar mais além. De se ter mais visualizações que o blog. De mostrar o meu trabalho a mais pessoas. De ser mais reconhecida. Foi sem dúvida mesmo. Hoje em dia eu levo isso como um projeto mesmo muito mau pessoal, que só depende de mim. Eu vejo um pouco assim, só depende de mim para ter sucesso. Mas foi, o meu objetivo foi esse. Acabei de desligar aquela luz do candeeiro. Não sei se vai piorar, não sei se vai melhorar. Vamos ver, peço imensa desculpa mesmo. Não gosto mesmo de ver um filme com uma má iluminação, mas é o que tenho agora. Está respondido como? E o porquê de eu ter começado o blog e de eu ter começado o Youtube. Segunda pergunta. Como divulgaste? É engraçado que eu tinha mais, eu criei o meu Facebook, eu tinha o meu Facebook pessoal e depois criei a página de Facebook muito, mas muito depois de ter o blog. Portanto, o meu blog tinha muito mais seguidores do que a minha página de Facebook, que começou para aí com 100 seguidores. Foram provavelmente os meus amigos pessoais do Facebook, que foram lá meter um gosto para ajudarem na divulgação. De qualquer maneira, eu tudo, tudo, tudo o que faço, seja no blog ou seja no Youtube, neste momento no Youtube, eu publico no Facebook. Agora eu também uso muito o Instagram, mas é diferente. No Facebook eu publico tudo, meto lá os links todos. Por isso é que, às vezes é chato que no final do vídeo nós demos, ah, está aqui abaixo o Facebook ou o Instagram. É assim, eu, principalmente o Facebook, quem gosta do meu trabalho aqui ou no blog, tendo um like no Facebook, está a par de tudo. Porque eu coloco lá tudo, eu só não coloco o que meto no Instagram, mas tudo o que tem a ver com o blog, tudo o que tem a ver com o canal do Youtube, está no Facebook. Por isso é que às vezes digo aquela coisinha que nós já sabemos no final, ah, se gostarem, cliquem em gosto e tal, eu até deixo isso um pouco para o lado. Mas no Facebook, se quiserem seguir, está aqui o link abaixo e ficam a par, mas é mesmo assim. É o meu meio de divulgação, é o Facebook, apesar do meu Facebook ter cerca de 1500 gostos, tem mais qualquer coisinha, mas anda por aí. É uma coisa que eu gosto muito de incutir, é uma ferramenta de trabalho que eu nem sou assim tão fã, apesar de publicar lá bastante coisa, nem sou assim tão fã, mas tento consciencializar os meus seguidores que seguindo lá estão a par de tudo o que eu faço. E é a minha forma de divulgação. Há uma coisa que eu acredito muito, acho que a melhor publicidade que nós podemos ter é o de boca em boca. E eu sou muito faladora e estou sempre para dar conversa e não sei o quê, mas também sou muito frontal. E gosto muito, tento ser educada, mas sou frontal. E tento nunca ser inconveniente, mas nós já sabemos que às vezes as pessoas que são frontais acabam por ser. Mas é isso que eu tento fazer, é muito falar com as clientes ou com as pessoas que vêm a ter comigo, com algumas dúvidas, o que quer que seja. Eu tento falar com elas, tento tratá-las como se fossem minha família, mas nunca deixo nada por dizer. E quero que elas fiquem assim a conhecer, a ficar satisfeitas com o meu trabalho e poderem também passar essa palavra de, epá, a paixão é que te podias enrascar nisso, epá, a paixão é que te podias fazer isso. E assim, o de boca em boca, e foi muito assim com a nível de formações, o de boca em boca é que tem feito com que muitas das clientes tenham vindo ter comigo. Isto tudo para responder a minha forma de divulgação a isso, é Facebook, e gosto muito de tentar conquistar as pessoas sem transparecer algo que não sou, porque não era capaz de convencer as pessoas a virem ter comigo por algo que eu não sou, mas aposto nisso o boca a boca, da satisfação dos meus clientes para me trazerem novos clientes, e do Facebook porque consigo publicar tudo num só espaço. E pronto, é isso. Outra pergunta, se os teus amigos sabiam? Ora, se eu publico tudo no Facebook, se os meus amigos é que ajudaram a dar aquele primeiro pulinho dos 100 seguidores no meu Facebook, os meus amigos sempre, e família sempre, souberam que tudo o que eu fazia eu publicava lá. Hoje em dia, as pessoas amigas e familiares vêm até comigo e dizem, epá, não gostei nada daquele vídeo, não estávamos tu, não estávamos natural. Outros vêm até comigo, epá, adorei aquele vídeo, estava brutal, és mesmo tu. E é o que eu tento sempre lhes explicar. Em primeiro lugar, a pessoa nunca pode ser eu, porque eu não posso rico nem uma palhacinha nos vídeos. Já tento cortar muita coisa, senão os meus vídeos eram só a loucura total. Agora, eu não gostava nada, nada, inicialmente eu publicava, eu nunca tive vergonha de publicar, mas não suportava a ideia das pessoas virem ter comigo e dizer, olha eu vi o teu vídeo, não, 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 não quero falar sobre isso, faz conta que não o viste, faz conta que eu não sei o que tu vês, eu sinto-me envergonhada com isso, não me sinto à vontade com isso, e acho que é mesmo preferível assim. Hoje em dia não, hoje em dia lido muito bem com isso. Eu lido muito bem com a crítica, eu lido muito bem com o elogio, eu lido muito bem com isso tudo. Quando me elogiam demasiado, eu digo, oh calma, não sou isso tudo, olha que tal. Quando me criticam, eu digo, olha calma, também não é bem assim, é assim, assim. Mas aceito muito bem e tento ser muito ponderada e hoje em dia não tenho qualquer problema com isso. Antigamente não tinha qualquer problema, mas detestava que depois viessem dizer, ah, eu vi aquilo no Facebook, ah, eu fui ver, ah, melhoraste isto, ah, pioraste aquilo. Não, preferia não saber, preferia ficar na ignorância. Hoje em dia não sou assim. Hoje em dia não passou assim tanto tempo, como vocês devem calcular. Última pergunta que eu tenho aqui, que é, quando começou a crescer o canal e se sabes porquê? Isto é um bocadinho estranho responder a isto, porque é o que eu disse no primeiro vídeo que eu fiz em 2014. Eu agradeci-me muito e volto a agradecer os meus mil e, neste momento, 1190 suscritores. Pronto, eu agradeci-me muito, para mim isso é muito, porque eu sempre tive muitas ajudas, sempre fui muito protegida pelos meus pais, sempre me ajudaram muito, eles também são a melhor coisa da minha vida e eu sei que sou a melhor coisa da vida deles. E o YouTube foi um bocado assim, olha, vou começar uma coisa por mim, para ver se eu tenho sucesso por mim. E fico muito sensibilizada de ter chegado aos mil seguidores. Os mil seguidores foi a minha motivação para mais, para melhorar mais, para investir mais. porque ninguém gosta de estar a fazer um vídeo a falar para o boneco. Ninguém gosta de chegar ao final de uma semana e ver um vídeo que não tem visualizações, ou que não tem comentários, ou que tem muitos dislikes. E isso tudo deve-se a mim. E a maior parte de vocês está a pensar, Marta, mas tu tens mil seguidores, ou 1180, ou 90, ou 1200 seguidores, o que é que é isso? Para mim é bastante. E o meu canal está muito pequenino, eu quero expandir muito o meu canal, muito. Não sei, não sei porquê, não consigo explicar, porque se eu dissesse, tenho 20 mil seguidores, obrigada, tenho 100 mil inscritos, obrigada, eu conseguia. Porque é que eu acho, olha, porque acho que foi a minha motivação, porque acho que não sei o quê, porque acho, neste momento eu não consigo dizer isso, porque eu tenho mil e poucos seguidores, estou muito grata por eles, agradeço muito. Todas as críticas construtivas, todos os elogios, todos os conselhos, do fundo do coração eu gosto mesmo muito, mas não consigo justificar o porquê. Espero que seja fruto do meu trabalho, espero que mil e tal seguidores, que já disse que para mim é muito, mas que não parem de crescer, que cresçam, 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 que desejamos uma família enorme, que eu prometo que ainda tenho mesmo muito para mostrar. Isto parece agora, aqueles slogans tipo Casa dos Firetos, ainda tenho muito para dar à casa, mas é verdade. O que não quer dizer que gostem ou desgostem, porque isso já é outra coisa, mas ainda tenho muito para mostrar, conto-me muito com o vosso apoio. Agradeço muito, aliás, eu acho que quase todos os vídeos eu agradeço, tenho agradecido o vosso apoio, que tem sido fundamental. E espero mesmo muito que os mil e tal seguidores que eu tenho, continuem a apostar, entre aspas, em mim, que partilhem, que me ajudem a crescer, porque é uma coisa que eu quero muito, que eu ambiciono muito, mesmo porque é um projeto meu, só meu, e depende apenas de mim. E penso que já respondi. Adriana e Hilda, um feliz aniversário, continuem com muitos vídeos, muito sucesso para vocês, e muito sucesso para todas as pessoas que me estão desse lado a ver. Mua! Mua!